Eu acordei com vontade de falar sobre isso hoje. Você sabe quem você é? Você sabe quem Deus diz que você é? Vamos conversar um pouco sobre isso. O que isso tem a ver com saúde e segurança? Que é o meu canal, o propósito do meu canal, né? De falar isso com você, assuntos que possam trazer saúde e segurança para o seu dia a dia. As pessoas dizem a todo tempo quem você é. Como elas dizem? Diversas situações em brincadeiras. Elas dizem quando estão bravas com você. Falam coisas que não deveriam falar. Ou nos momentos que não deveriam falar. Isso pode trazer consequências para a sua vida. Ou para a vida de quem estiver ouvindo aquilo que não deveria estar sendo falado daquela maneira. E também nas empresas acontece muito isso. Muitas vezes as pessoas falam a seu respeito porque elas acreditam que aquilo é o que demonstra quem você é ou como você está naquele momento. É muito comum acontecer isso nas grandes empresas quando você é avaliado. E aí chega com o veredicto. Nesse período, nós achamos que você é isso, isso, isso. Nós acreditamos que você seja isso, isso, isso. E se a pessoa não tiver uma estrutura muito boa para absorver tudo isso e tratar essas informações, podem acontecer coisas horríveis na vida dela e na família dela. Então eu quero deixar-se alerta para você hoje. O que a Bíblia diz que você é? O que Deus disse que você é? Não é o que as pessoas dizem que você é ou acham que você está ou que você é daquele jeito. Existe muita injustiça no mundo por falta de conhecer, na realidade, quem você é de fato. E Deus te conhece lá no fundo da sua alma. A palavra de Deus diz que a gente não pode esconder nada de Deus. Se você for para as profundezas, Deus vai saber o que acontece lá. Se você subir ao alto dos céus, Ele também vai saber. Então não há lugar que Deus não saiba, não conheça e não tenha poder sobre aquilo. Então eu quero dizer para você, antes de você tomar alguma atitude ou mudar o seu modelo mental em razão das palavras que as pessoas falam ao seu respeito, eu peço que você vá à Bíblia e faça um questionamento a Deus quem Ele diz que você é. Lá na Bíblia está cheio de informações, cheio de verdades que você vai encontrar. Tipo, você é amado da minha alma, você é a menina dos meus olhos, você é uma pedra preciosa. Deus abandona 99 ovelhas para ir buscar uma que está desgarrada de tão preciosa que essa ovelha é, de tão precioso que você é. Então deixar essa reflexão nesse dia. Saúde mental. Antes de você tomar alguma medida ou pensar ou mudar o seu modelo mental em virtude do que as pessoas dizem quem você é, vá buscar na Bíblia quem Deus diz que você é. Deus te abençoe. Você sabe por que eu faço tudo isso? porque saúde e segurança também é assim que se faz e eu faço. Tenha um bom dia para você e uma boa semana.